Oi gente, sou o Thiago Mais um Like, tá começando mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje, finalmente, finalmente, o que será que vai acontecer nesse episódio? Será que acabou o leitor? Veremos, é isso que veremos, então, gente, já deixa o like, se inscreve no canal E ative o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo, se perder algum, maratou no canal Manda para todos os seus amigos, pessoas que vocês conhecem, para o canal bombar, bombar, bom Gente, o que tá acontecendo? Não tô nem conseguindo falar Bombar Para a gente poder ter mais vídeos desse Vamos ver A gente tem uma cena Nada de novo, né, pelo vídeo Gente, a Ana não pôde comparecer Porque ela teve um compromisso e não conseguiu ouvir, né? Agora vamos ler o papelzinho Oh my god Parabéns Calma, deixa eu focar Parabéns Vocês ganharam Espero vocês na próxima temporada Dessa vez Dessa vez Vocês ganharam Espero que não Seja assim Na próxima Gente Acabou o leitor Oh my god Mas eu ainda tô em dúvida Será que vai ter outro episódio Que ele falou Dessa vez Vocês ganharam Espero Que não seja Assim na próxima Então Será que vai ter outro episódio Vou perguntar para a produção Que já volto Bom, gente Perguntei para a produção E Nós ganhamos Uhul Acabou Acabou, né, Heitor Acabou Só até a próxima temporada Que é a segunda temporada E A produção Colocou aqui Uma meta de likes Para poder ter a segunda temporada A meta de likes É Doze likes Doze, gente Vão bater Eu sei que vocês conseguem Vocês já conseguiram Para agora voltar E agora Para a gente poder ter A segunda temporada A gente Voltar muito Até Até o próximo vídeo Né E Deixa muito like Inscreva no canal Ative o sininho A notificação Para não perder O vídeo Mas eu estou no canal Manda para todo mundo Beleza Tchau, tchau Até o próximo vídeo